Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera, eu, né, como falei para vocês, eu estou fora essa semana, né, segredo, eu até posso falar onde eu estou, mas não vou falar, tá, segredo que eu vou fazer aqui, em breve vocês descobrirão o que que é e as informações que eu vou poder passar ou não, tá, não dá para eu esconder que eu estou no quarto de hotel, ok, então isso aí beleza, vocês já sabem, agora, onde eu estou até posso falar, mas não vou falar, tá, é, só para, sei lá, porque eu não vou falar, mas vamos para as notícias de hoje, rapaziada, bom galera, Starfield é gold, tá certo, o jogo está pronto e em teoria não tem como ser adiado mais, e uma coisa importante que o preload começa amanhã, dia 17, ok, então dia 17 vocês vão poder fazer o preload já e começar a jogar no lançamento, o lançamento é dia 6, mas se você comprou a edição premium ou fizer o upgrade dentro do Game Pass, você vai poder jogar a partir dia 31 de agosto e já começar aí o grande lançamento da Microsoft esse ano, vamos ver se está legal, mas finalmente chegou o estado gold, é uma coisa importante, e vamos torcer para que o jogo saia bom, sem problemas, sem, sabe, que o jogo seja realmente incrível. Bom galera, foi confirmado pela Activision que o Call of Duty Modern Offer 3, o novo código desse ano, terá o modo zumbis, e foi confirmado de um jeito meio tenebroso, tá certo, um SMS que a galera podia mandar, que era assim, eram umas interações que a Activision estava propondo, você mandava SMS para o número dos Estados Unidos para receber algumas coisas do código, né, de informações, e aí você receberia um SMS. A galera que mandou o SMS com a palavra zumbis, que é zumbis, receberia de volta esse áudio aí. Então assim, não é absolutamente confirmado pela Activision, mas pelo amor de Deus, os caras não iam fazer isso aí se não quisessem incluir os zumbis dentro, né, desse jogo também, mas vamos aguardar para a confirmação oficial disso. Bom galera, e o Overwatch, hein, o Overwatch continua colecionando derrotas, né família, assim, um jogo que foi tão incrível, foi o jogo do ano em 2016, eu joguei muito, gostava muito do Overwatch, e a Blizzard tomou praticamente todas as decisões erradas sobre o Overwatch desde então. E recentemente o jogo foi lançado na Steam, e o Overwatch se tornou o jogo mais mal avaliado na história da Steam. Legal. Em meio a muitos comentários negativos, um analista da indústria, Daniel Amade, descobriu que a maioria das análises vem de jogadores da China. Amade revelou que de 100 mil reviews na Steam, 91% são negativos, e que dois terços dos comentários equivalem a 63 mil avaliações escritas em chinês. Ainda segundo eles, os chineses reclamavam dos mesmos problemas restantes da comunidade, a falta de conteúdo PVE, que foi prometido anteriormente pela Blizzard, e o preço salgado que o novo modo custa in-game. Após a enxurrada de avaliações negativas, o Overwatch 2 adquiriu o posto de jogo mais mal avaliado da Steam, superando até mesmo War of the Three Kingdoms, um jogo de carta que era o atual recordista. E é claro, vamos lembrar que a Blizzard retirou seus jogos do mercado chinês, o que também gera uma revolta para a galera de lá. Então assim, o Overwatch conquistou mais um troféu péssimo, que é do jogo mais mal avaliado na Steam de todos os tempos, com mais 100 mil avaliações e a maioria negativa. Bom, galera, e para finalizar a gente tem a informação de que no Open Night Live da Gamescom, que vai ocorrer no dia 22, que a gente vai fazer ao vivo a Gamescom lá, Assassin's Creed Mirrors ganhará mais coisas, mais informações. A Ubisoft com certeza vai sofrer uma enxurrada de perguntas sobre a questão das microtransações, é óbvio, porque isso saiu antes. E mais coisas, a gente já viu bastante do Mirrors, e é óbvio que eles não iam deixar de aparecer no evento importante desse. Então a declaração de offkill é a seguinte. Um novo olhar para Assassin's Creed Mirrors está chegando. A Open Night Live da Gamescom ser transmitida na próxima terça-feira, dia 22 de agosto, 3 horas horário de Brasília. Então, teremos mais informações da Assassin's Creed, vamos acompanhar tudo juntos dia 22 no Flow Games. Bom, galera, finalizar para aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, clicar no gostei e comentar. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri